Bom, chegando o final do ano, chegando a hora da virada e quem está ainda, quem não fez ou está pensando em fazer a sua aposta na Mega Sena, uma super aposta, as lotéricas ainda estão aceitando as apostas, são os últimos dias que antecipam o sorteio que promete movimentar bastante as loterias neste final de ano. E quem tem informações ao vivo é a nossa repórter Gorete Santos, que está exatamente na fila, Gorete. Você já fez a sua aposta ou está conferindo de perto aí a expectativa de quem deseja botar a mão nessa bolada de final de ano, Gorete? Pois é, Livaldi, que expectativa, né? Olha, lembrando que quem não fez ainda só tem até amanhã às 6 horas da tarde para fazer o jogo da Mega Sena da Virada. Muita gente já está antecipando, olha, Casa Lotérica Cheça, Casa Lotérica que abre mais cedo, né? Abre às 7 horas da manhã e muita gente já fazendo uma fezinha. O senhor já garantiu o seu? Eu já garantiu, eu quero ir cá, não quero morrer pobre não. Obrigada. Não quero morrer pobre não, viu? Muita gente aqui fazendo a fezinha. Está fazendo a fezinha também? Não. Pagando conta, pagando conta. Você, vai fazer a fezinha? Já, já fiz também, já. Vive pagando conta. Quais são os planos aí? Ah, é, é casa nova. É uma vida nova, né? Mas é, já fiz já. Hoje eu estou só pagando conta, mas já fiz, já aguardei. 300 milhões de reais, né? Que devem ser sorteados agora na Mega Sena da Virada. Vai comprar primeiro o que aí com esse dinheirão? Uma casa. Se eu ganhar, vai ser uma casa. É dinheiro demais, né? Dá para dividir com muita gente. Ah, eu quero dividir pelo menos com 100. Me coloca na lista aí, viu? Me coloca na lista, que a gente também vai fazer a fezinha, preparando já aqui. Vem o Olivaldo, eu, Chico Lobo, o Sérgio também, daqui a pouquinho, fazer a fezinha. Vamos tentar ver outras pessoas aqui. Tem muita gente também já antecipando o pagamento das contas, para não entrar o ano novo já endividado. Está fazendo a fezinha aí? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Tem que arriscar, né? Só ganha quem joga. Sempre joga ou só na Mega Sena da Virada? Logo direto. Logo sempre joga. 300 milhões de reais é muito dinheiro. Já pensou aí o que vai ser feito primeiro? Não tenho ideia ainda. Obrigado. Para de trabalhar. Para agora. Muita gente fazendo a fezinha. O senhor também está preparando. Vai fazer quantos? A fezinha. Só o cartão mesmo. Seis nomes. É. Não, fazer o cartão completo. Ah, vai. Mais oportunidade. É, oportunidade. Tomara que eu não, né? 300 milhões de reais. Já parou para pensar aí o que pode ser comprado com tudo isso? Ah, após muito dinheiro. Na hora a pessoa tem que parar para pensar, né? O que vai fazer com dinheiro mesmo, né? Se ganhar... É, Gorda. Dá para ajudar um bocado de gente. A família, né? Principalmente, né? Aí eu ajudo a família. Com certeza. É verdade. Ajuda também? Divide esse dinheiro? Rapaz, se eu ganhar um dinheiro desse, eu garanto que uma boa parte eu doaria para ele. Eu não preciso de um tanto de dinheiro desse. Eu fazia uma boa doação com dinheiro desse. Já ganhou alguma coisa? Já ganhou alguma vez na Mega Sena? Não. Eu só ganhei na Lota Manil. Na Lota Manil eu já ganhei 2,500 já, mas na Mega Sena eu não ganhei ainda não. Ando perto, faz três pontos, mas fazer uma quadra não deu ainda não. Quem sabe, não é essa vez agora, né? Ganhar um dinheirão. Bom, a gente vai encerrar então. Olha, Livaldo, vamos fazer uma fezinha aqui. Vou pedir um bolão para um deles entrar aqui na fila agora, para a gente fazer o nosso jogo. Se você quiser entrar, dá tempo ainda, viu, Livaldo? Agora, você arrisca aí os números? Você me ouve, Gorete? Não, a Gorete não me ouve. Porque eu pedi para a Gorete as opções dela, de números, né? Para que eu pudesse também ter uma dica importante para apostar. Então, não perca tempo, faça aí a sua aposta.